Digo, né? Porque eu estou lá e ele está clavando por mim. E não é a oração de vocês que passam o que eu esteja aqui hoje. Glória a Deus! Porque por mim mesmo, irmão, eu não estarei aqui. É Deus. É Deus. Porque a mão de Deus tem estado sobre a minha vida e tem minha espada. Eu não posso falar aqui, deixar de falar, de agradecer pelas minhas espadas de cheio. Porque sem ela seria muito difícil. A fé que essa mulher tem, tem que ir. Cheguei um momento que o médico me chamou a ela e falou, chama a família, chama os amigos mais próximos. E daquele que não sabe mais. E ela não, ele vai viver porque tem uma promessa. Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui sou eu, né? Glória a Deus! Eu ia passar por um acidente muito grave, era para a morte, mas eu não iria morrer. Eu ia passar por um processo muito difícil, doloroso, mas eu iria me amortar e eu estaria testificando o temperamento que eu fiz na minha vida. E passar por um dia muito grave, como todo mundo aqui está, a igreja com o revertório. E eu fiquei morto no local do acidente por 20 minutos, né? E Deus me trouxe a vida, tipo... Glória a Deus! Glória a Deus! Chegando no hospital, aquela conversa, né? Aqui eu sou eu, né? O médico falou, olha, é duas opções. A lesão é grave, né? E aí, ou ele morre na cirurgia, ou ele fica em estado meditativo, por causa do grau da lesão. Amém, minha esposa foi orar, conversou com Deus, Deus lembrou ela da promessa, ela voltou, falou para o médico, meu marido não vai morrer, porque ele tem uma filha mesmo. Aleluia! E aí, moço, eu entrei em cirurgia, 17 horas de cirurgia, para reconstrução da condomíncia medical, e graças a Deus, moço, Deus é tão bom, que deu tudo certo, né, e quando entrar em contato com a Cristiana, por vir o chamado, falou, ó, deu tudo bem, ele está bem, você quer ver, aí Cristiana, até que ficou, eu não quero ver, vocês falaram que ele vai estar em estado meditativo, aí a doutora virou para mim, e eu estava mexendo no braço, e mexendo no braço, o médico, a ciência, não explica, como isso pode acontecer, a pessoa quebrar a coluna cervical, e ter um movimento, e principalmente na cadeira, né, moço, é incrível, mas não é incrível, é um milagre, 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 aleluia, 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 aleluia. E graças a Deus, irmãos, aqui estou, no nome do Senhor, o que sinto glorificado na minha vida, dia após dia, a gente está movendo o trabalho de Deus, sobre nossas vidas, dia após dia, e o mover, o cuidado, né, o cuidado de Deus, para com a minha vida, e para com a minha família. E assim, irmãos, essa parte é uma parte do testemunho, Outra vez eu vou contar a segunda, que foi a segunda internação, que para mim foi a pior, mas, em uma outra oportunidade, nós contaremos. A senhora agradeça a minha oportunidade, a senhora nos fizeram. Obrigada. Obrigada.